O Atlético termina a semana anunciando a contratação do centroavante Alain Kardec, uma reposição importante para o grupo do técnico Mohamed, porque Diego Costa fez muito bem ao time do Galo, no Brasileirão e na Copa do Brasil do ano passado, mas deixou a cidade do Galo no início dessa temporada e a reposição dele com o Fábio Gomes não foi o suficiente. O Fábio Gomes não conseguiu render com a camisa do Atlético o que se esperava dele. O Alain Kardec chega justamente para poder tentar suprir essa ausência que o grupo atleticano tinha. Imagino que será reserva, não vejo o Hulk render no mesmo tanto quando tem um centroavante ao lado, e isso aconteceu na temporada passada, nos momentos em que atua ao lado do Diego Costa, mas de toda forma, pelo calendário apertado, pela situação de o Galo estar aí em Copa do Brasil, Copa Libertadores, é importante ter este tipo de centroavante no grupo. Jogador forte, alto, bom no jogo aéreo, e em determinados momentos, com certeza, o Atlético vai precisar do Alain Kardec exercendo essa função. Além disso, o Hulk não vai jogar todas as partidas. Então, é uma situação muito importante, porque o Galo precisava realmente desse centroavante de presença diária. O Gemerson já tinha sido anunciado no início da semana, zagueiro que chega para a vaga do Godin, e aí o grupo ganha, e muito, vejo o Gemerson se conseguir repetir o futebol que ele apresentou no Galo em 2014, ou mesmo no início da sua passagem pela França, com totais condições de assumir a titularidade na zaga atleticana. De repente, formando dupla com o Júnior Alonso, que é o melhor jogador do setor no time do Antônio Mohamed. Então, o Gemerson também é uma peça importante, retorna à cidade do Galo para a saída do Godin. Foi mais uma aposta equivocada do Atlético para a temporada 2022. Ele veio de início para poder substituir o Júnior Alonso, que tinha ido para o futebol russo. Com a guerra, o Júnior Alonso retornou por empréstimo ao Atlético, e isso acabou até ajudando demais, porque é titular absoluto nesse time do Turco Mohamed, e agora pode até passar a ter a companhia do Gemerson na zaga central, formando uma dupla ali. Pavum também, jogador que destacou no Boca Juniors, está sem contrato com o clube argentino, já tem tudo acertado com o Galo, só não pode chegar ainda, porque o seu contrato vence no final desse mês com o time argentino. Será uma opção importante, até porque ele joga dos dois lados, mas ele faz o lado esquerdo, e o Keno está machucado de novo. É um jogador que sofre muito com as lesões, e o Galo está sem peça de reposição. Por quê? Quem ocupava ali era o Dylan Borreiro, que foi negociado. Então o Pavum chega, e já chega com status de peça muito importante nesse grupo atleticano, por causa da sequência de lesões que o Keno vem sofrendo. E o Galo tenta ainda o Pedrinho, meia revelado no Corinthians, está no Shakhtar da Ucrânia, o Galo tenta por empréstimo, o time ucraniano só quer vender o jogador, seria uma peça importante, principalmente ali para substituir Nátio Fernandes, ou talvez até o Zaratio, é um jogador de muita habilidade, de qualidade, bom chute de fora da área, seria um grande reforço também, se o Atlético conseguisse convencer os ucranianos a liberarem o Pedrinho por empréstimo. Sou Alexandre Simões, comentarista da Rádio Tatiaya, um abraço.